Olá, meninos do terceiro grado, buenos dias! Como estão? Bem? Aqui é a Belane, a maestra do espanhol. Seja bem-vindo em nossa classe de hoje, vale? Olha só, gente, nós estamos estudando aí a nossa unidade 5, que é um assunto fantástico, delicioso, muito esquisito em espanhol. Nós todos estamos hablando de comida. Tem alguma coisa melhor do que comer? Brincar, né? Brincar é bom, mas comer é melhor. Até mesmo a gente tem energia para poder brincar, não é verdade? Então, olha só, na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa unidade 5, Hablando de Las Comidas. Mas antes, vamos ver o nosso videozinho, a nossa canção que a gente cantou na semana passada. Vamos ver em casa se a gente aprendeu? Vamos tentar escutar e cantar novamente, tá certo? Vale a Belante! Bom, bom 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 Muitos colores podem ser frutos naturais que te ajudam a crescer. Como na paleta de um pintor, meza a sua sabor. Para crescer um monton, ton, ton, tem que alimentar-se bem, bem, bem. A natureza te dará força e alegria de verdade. De muitos colores podem ser frutos naturais que te ajudam a crescer. Como na paleta de um pintor, meza a sua sabor. Para crescer um monton, ton, ton, tem que alimentar-se bem, bem. A natureza te dará força e alegria de verdade. Aí está. Para crescer um monton, tem que alimentar-se bem. E nós estamos aprendendo aqui, tá certo? A respeito de los alimentos, tá? Você pode escutar o vídeo novamente, cantar, tá bom? É uma cançãozinha bem legal para a gente praticar aí o nosso vocabulário. Na unidade 5 com o título é Vamos a Comer, tá certo? Nós temos aqui nessa unidade as quatro principais refeições do dia, né? El desayuno, el aguero, la merienda y la cena. E nós estamos aprendendo. É importante a gente fixar o vocabulário em espanhol. Na aula passada nós vimos muitos alimentos que são consumidos de forma específica em cada horário do dia, né? Para a gente poder crescer. E como diz a canção, para crescer um monton, tem que alimentar-se bem. Então a gente tem que se alimentar bem para poder crescer. E vocês estão nessa idade de crescimento, né? De poder crescer e se alimentar bem. Mas para isso tem que alimentar-se bem. Não é isso? Então, corrigindo aí a nossa atividade da semana passada, ele trouxe aí quatro tabelinhas e pediu para... Ele perguntou que alimentos tu consumes. Eu coloquei aqui o meu exemplo, tá? Mas é claro que o seu pode ter que ficar diferente porque é de forma pessoal. Então, por exemplo, em el desayuno, Joe, a mim me gusta café com leite, em el desayuno. Pan com queso e mantequilha. E frutas também, a mim me gusta mango e plátano, em el desayuno. Em almoço, a mim me gusta arroz com frijoles, folho assado, ensalada de legumbres. E é claro que eu não compro tudo isso só em todos os dias. A gente vai mudando, mas eu gosto muito de arroz com frijoles. E aí a carne a gente vai mudando também. Me encanta lá ensalada também, porque faz bem para o organismo e ajuda a gente a ter uma vida saudável. Não é verdade? Em la merienda, a mim me encanta el jugo de naranja, galetas ou pastel de chocolate, que é bolo de chocolate. A mim me gusta muito. Galetas, biscoitos, tá bom? Então, aqui está. Em la cena, a mim me encanta la sopa. Me gusta muito. E também me encanta café com tostadas. Café com tostadas, torrados ou pano também. Às vezes a gente come uma coisa diferente no final de semana. Em la cena, hamburguesa com gaseosa, pizza com patatas fritas também. A mim me gusta, pero só de vez em quando, porque não faz muito bem para a saúde, tá? Só em dias especiais no final de semana, de vez em quando, tá? Então, a sua tabelinha deve ter ficado assim, em espanhol, claro. É para você utilizar os elementos em espanhol. Na questão de número 3, é para você colar a imagem do design mundo e del almuerzo. Eu falei que essa atividadezinha da questão de número 3 é para retirar a etiqueta e colar, tá bom? Então, aí está. Eu pedi que vocês escutassem também o seu livro da página 25. Por quê? Porque nós temos aqui alguns exemplos utilizando el artículo, indicando hênero. O artículo em espanhol. Lembra que eu sempre falo? Não se olvida del artículo. Sempre antes do substantivo vem o artículo. Masculino ele, feminino lá, tá certo? Pode estar no plural los ou las também. Então, gente, a principal função do artículo é indicar o gênero do substantivo. Vai dizer sempre se ele é masculino ou feminino, tá bom? Então, nós estamos tendendo el árbol, la escalera, el avión, la camisa. Observe que, de acordo com o gênero, a gente sabe se o substantivo é masculino ou feminino. Por isso que a gente tem que usar sempre. E os alimentos, as palavras dos alimentos, como são o substantivo, a gente também vai ter que utilizar el artículo com eles, tá bom? Nessa unidade, nós vamos usar o verbo gustar. A gente usa bastante, né? Ele é um verbo, né? Quando a gente utiliza com o verbo depois, ou com o substantivo no singular, eu uso a mim e me gusta. A mim e me gusta comer. Me gusta la clase de espanhol. Que lindo! Se o substantivo estiver no plural, eu vou usar gustando, com o N no final. Olha só. Me gustam las clases de portugués. Viu? De portugués. Então, aí está. Me gusta ou me gustam. Singular e plural. Também a gente vai ver essa diferença no nosso uso do dia a dia em espanhol. Agora, pra gente poder reflexionar, a nossa página 59, traz aí como título, La comida a ser parte de la cultura. Mira. A gente sabe, gente, que em todo lugar que a gente vai ter uma comida diferente, não é verdade? Por quê? É uma comida brasileira, mas é regional, especificamente a região nordeste. É muito difícil você encontrar massa de cuscuz no sul do país. Por quê? Porque é uma comida regional. E você também não vai encontrar ela em outro lugar do mundo. Você vai encontrar aqui no Piauí mesmo. Por isso que tem gente que diz, tia, eu quero colocar cuscuz em espanhol. Não se traduz comida regional para outra língua. Por exemplo, lá na Espanha tem um prato típico que é la paella. Cuscuz é um prato feito com frutos do mar. Eu posso fazer paella no Brasil? Posso. Mas o nome vai continuar sendo la paella. Por quê? Porque é uma comida típica espanhola. Cuscuz eu posso levar para os Estados Unidos? Posso. Mas vai continuar sendo cuscuz. Porque é uma comida regional. Não tem como traduzir. Entenderam? Certo? Então, observe que no nosso livro ele traz essas imagens aqui. Na página 59. Que eu trouxe para a gente poder reflexionar e compartilhar. aqui, mira, nós temos aqui, por exemplo, esse prato com a bandeirinha do Panamá, aqui ó, azul e rojo, azul e rojo, ó, esse prato é um prato típico, uma comida típica do Panamá, uma comida panameña. É muito comum lá você encontrar o milho, na própria espinha, o milho natural, né, nos pratos de la Luerso, de la Sena, em Desayuno também, em Los Cozidos, eles põem o milho, o milho, o milho quer dizer que é o maíz, em espanhol milho, em espanhol é maíz. Eles utilizam muito o milho, a farinha do milho eles usam de maneira diferente, fazem alguns tipos de angu que imitam o nosso cuscuz, mas não é igual o nosso, tá? Então, aqui nós temos um prato típico panameño, que ele é comido lá, se você for viajar para o Panamá, você vai encontrar esse prato lá. É bem difícil você encontrar em outra região, só se uma pessoa do Panamá for para lá e fazer, né? Aí nós temos aqui, por exemplo, o pãozinho de queijo, pão de queijo, né? O pão de queijo, ele é uma comida típica brasileira, ele é uma receita brasileira, onde é consumido bastante no Brasil inteiro, mas a sua origem fica em Minas Gerais, onde eles têm grande produção de queijo, eles têm essa receita do pão de queijo, o pão de queijo é muito tradicional, no sul do país também, e aqui também na nossa cidade a gente consome bastante. E ele também é feito com a farinha da mandioca, né? Que a gente é natural também, produz muito no Brasil, então é uma comida brasileira. Na Espanha, por exemplo, além de la paella, que eu já falei, tem aqui essa tortilha, tortilha de legumbres, tortilha mesmo o nome, né? Em espanhol. É uma torta feita com massa de batata, ovos e outros legumes. A gente também faz tortas aqui, né? Mas lá na Espanha, essa daqui com batata é bem tradicional, tá certo? E aí nós temos aqui o tradicional café com leite e pão. Quem é que toma café com leite e pão? Gente, é uma comida típica brasileira também. Todo brasileiro gosta de café com leite e pão. Pão com mantequilha, não é? A mim me encanta, muito. Pero lá em Cuba também é tradicional, por isso que eu coloquei aqui a bandeirinha de Cuba. Lá eles consomem bastante, ele desayuno. Café com leite é simplesinho, desse jeito. E pão com mantequilha. Eles consomem bastante. É incomum você encontrar essa composição em outros lugares, né? Tem muito lugar, por exemplo, nos Estados Unidos, eles consomem muita coisa doce. Muitos doces no desayuno. O pão lá, além de já ser doce, ele vem com recheio de doce de leite. Então eles consomem muita coisa doce. Então essa coisinha do salgado no café da manhã é muito tradicional do Brasil. Lá em Cuba também. Então observando isso, a gente percebe que lá a comida há separado de la cultura. As comidas regionais, as comidas nacionais e as comidas internacionais. Como é o caso de la pizza, que é regional da Itália, né? Originalmente da Itália, mas hoje a pizza é comida no mundo inteiro. Hamburguesa nacional dos Estados Unidos, mas hoje a gente já come hamburguesa em todo o mundo. E por aí vai, em cada região que a gente vai, que a gente chega, a gente encontra um tipo de comida regional, diferente da nossa. E é muito bom a gente experimentar todos os sabores, né? Vamos aviarrar e experimentar os sabores, vale? Por isso que a gente encanta comer. Ah, me encanta a lá culinária, me encanta muito. E agora vamos para a prática. Na sua atividade da página 56, você vai realizar as 56 e 57. Observando os alimentos, colocando seus nomes em espanhol. Não esqueça del artículo masculino e feminino. Coloque aí usando o verbo gostar também. E escreva os nomes em espanhol. Depois tem um circulozinho onde ele pergunta. Te gusta comer ou te gusta beber? Aí você vai dizer sim ou não. Você marca sim ou não se te gusta. Mas a palavra tem que ser colocada em espanhol. E na outra você vai relacionar e usar os artículos também. A página 57 é uma prática com os delos artículos em espanhol. Masculino, feminino, singular e plural. Vai depender do substantivo que vem depois, tá bom? E escutar o CD da página 58. Na página 58 nós temos a etiqueta para retirar e colar. Você vai retirar as etiquetas no final do livro. Escutar o CD para poder colar no lugar certo. O que nós temos nos diálogos do CD? Três chicos distintos. Leonardo, Dora e Franco. Eles vivem em regiões diferentes. E vão lhe dizer o que ele gosta de comer. De acordo com o que eles falarem, você vai retirar e vai colar. O alimento que eles falarem na escuta. Entendeu? Muito bem. Esta é a nossa aula de hoje. Muito obrigada por sua atenção. A maestra tem muitas ganas de verlos personalmente. E deixo aqui um abraço carinhoso a todos. Muito obrigada e até a próxima aula. Adiós. 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 Adiós.